E estamos de volta com o Super Esportes. Campinense e Souza não saíram do empate no último sábado do Amigão, em partida da segunda rodada do Paraibano. O jogo foi muito disputado e as duas equipes criaram várias chances, mas ninguém conseguiu mexer no placar. O Campinense começa a partida com mais posse de bola. A Raposa arrisca em chutes de fora da área, mas o goleiro Fábio Lima faz boas refesas. O Campinense tem outras chances, mas continua errando nas finalizações. O lance mais polêmico foi nessa jogada, onde o jogador do Campinense é puxado dentro da área e pede pênalti, mas o árbitro não marca. Já no segundo tempo, o Dinossauro volta melhor e começa assustando o goleiro Ivan. Camilo chuta mais uma vez e a bola bate na trave. O gol do Souza poderia ter saído nessa jogada, mas Edson Veneno comete falta grave e é expulso. O Campinense, que não estava bem, acaba se complicando. Mesmo com um jogador a mais, o Souza não consegue balançar as redes. No finalzinho, um dos refletores do Amigão se apaga, mas o árbitro dá continuidade. O jogo termina assim no Amigão, um empate sem gols. Nós fizemos um bom primeiro tempo. Enquanto o Rodrigo Dantes estava no jogo, nós estávamos com um homem de referência, nós chegando mais organizados. Aí voltou, no segundo tempo, aquela mesma situação que a gente já vem tendo durante toda a competição. Ser um homem de ofício, ser um centroavante especialista, ali jogar que protege, que segura. Aí a gente começou a ter dificuldades. E segundo tempo, vocês sabem, o jogo estava bom para nós, mas depois da expulsão, que foi uma bola perdida, o nosso ataque, que demos essa chance por contra-ataque de Souza, o Edson Veneno teve que fazer uma falta, senão a gente tomaria o gol. O resultado, no geral, foi aquilo que nós estávamos todos programando. Não deu para ganhar, não perde. Porque nós estamos brigando diretamente com o Campinense, e eu acredito que um resultado muito bom para a gente também seria um empate. Eu acredito que foi um bom resultado. Já o 13 goleou o Santa Cruz e Santa Rita, no Presidente Margas, por 4 a 0. E chegou a liderança do segundo turno com 6 pontos. O Galo fez um grande primeiro tempo, e já definiu o placar. Mas na etapa final, o time caiu de produção. Vamos agora conferir como foi. Não deu para a Cobra Coral. A tarde foi do Galo. Jogando em casa e com apoio da torcida, o Alvinegro entrou em campo pela segunda partida desse segundo turno para ganhar. E a vitória, aliás, veio de goleada. Que começou logo aos 2 minutos. Uma jogada trabalhada, a bola sobra para Bringueta, que aproveita a falha da defesa para fazer um bonito gol. Aos 14 minutos, veio o segundo. Depois do cruzamento de Jailson, o grandalhão Giancarlo, camisa 9, faz de cabeça. Enquanto o 13 marcava, o Santa Cruz estava bem apático. Quase sem posse de bola. Desse jeito, não demorou muito para vir o terceiro gol. Jailson, camisa 11, limpou a jogada e chutou devagarinho. 3 a 0. O Galo queria aumentar o placar. E nesse cruzamento pela esquerda, Jailson cabeceia na trave. E na sobra, Leanderson aproveitou e entrou no gol com a bola e tudo. 4 a 0. O primeiro tempo terminou assim. 4 a 0. A torcida, é claro, gostou. Mas não se mostrou otimista para as próximas partidas. A gente está gostando porque é 4 a 0, né? Agora isso não quer dizer que é um time fraco. A gente não pode dizer que o 13 está bom. Ainda não. Pelo menos a gente nota que o 13 não tem... Os volantes não vêm pegar a bola. Os zagueiros sem zague com a bola. Tem que os volantes pegarem a bola para sair jogando e formando um ataque. Isso aí é um erro. Todo mundo já está lotando isso. O 13 está procurando esse entrosamento. Está conseguindo. Não está fazendo muito esforço porque o adversário também não está buscando um ataque. Mas creio que quando pegar uma equipe mais forte, o 13 deve se impor mais em campo e fazer enfrentar o Botafogo e o Campinense. É. O torcedor estava pensando nas próximas partidas. Mas ainda tinha o segundo tempo. O 13 deu uma esfriada. E com isso, o Santa encontrou algumas oportunidades. Nessa aqui, a bola foi na trave. Ainda teve esse lance que o goleiro Gilson segurou a bola em cima da linha. O segundo tempo não rendeu mais que isso. Hoje nós fizemos um primeiro tempo muito bom. Uma equipe muito competente. Não dando espaço para o adversário. Marcando certinho. Criando uma condição muito boa ofensiva. Trabalhando muito bem a bola. O intervalo. Nós fizemos alguns ajustes em relação ao que nós pretendíamos para a segunda etapa. Perdemos a condição de marcação. A equipe desequilibrou um pouquinho. E nós não conseguimos aproveitar as oportunidades ofensivas. E quando nós estamos com o poste de bola, a equipe não conseguiu recuperar o poste de bola com velocidade. Por isso que é importante acontecer esses fatos para o torcedor e vocês mesmos da imprensa terem a condição ideal do entendimento que futebol se faz com equilíbrio. Não adianta se colocar quatro atacantes como aconteceu hoje que o time desequilibra. O esporte, seja ele qual for, você tem que ter atitude para tentar resolver a situação. Não é esperar apanhar na cara, esperar cheio de um vestiário, 45 minutos, a gente perdendo de 4 a 0, para me falar, dar uma bronca, dizer o que é para fazer e ele voltar totalmente diferente com a segunda etapa, com a modificação. A gente treina, eu sei que o nosso time é inferior do 13 em termos de atletas, mas nós temos jogadores de verdade. Hoje em dia, um campeonato paraibano, ou seja ele qual for, um atleta que treina no dia a dia, todos os dias, não pode estar tomando goleada, não. Sim. Sim.